E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo uma notícia de última hora, meio que urgente. Vários serviços, redes sociais estão com instabilidade, problemas de conexão e assim vai. WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram e Twitter, todos eles desde manhã aqui no Brasil estão com instabilidade. Vários usuários não estão conseguindo fazer certas coisas nesses aplicativos. Por exemplo, no WhatsApp não dá para baixar imagens, vídeos e arquivos de áudio. Você consegue conversar normalmente com as pessoas, só que esses arquivos você não está conseguindo, por exemplo, compartilhar. Enfim, isso afeta a vida de muita gente, porque muita gente depende do WhatsApp para trabalhar, para fazer várias coisas e não funcionando atrapalha bastante. No Facebook Messenger, por exemplo, a principal reclamação é a dificuldade em receber mensagens. E no Twitter, a maior parte dos problemas está acontecendo no site, vários bugs e, enfim, várias instabilidades. O Facebook comentou oficialmente, no seu perfil do Twitter, que está trabalhando para tentar normalizar as coisas. Então, eles estão cientes que o problema está acontecendo e estão tentando resolver. Esse problema está acontecendo mais na região sudeste do Brasil, em outros locais também está acontecendo, mas a maioria é na região sudeste mesmo. Enfim, e no Facebook, as pessoas estão com dificuldades para carregar imagens e fazer login também no site. Então, uma série de problemas afetou praticamente todas as redes sociais. A minha sugestão para tentar resolver isso, pelo menos por enquanto, nas próximas horas os serviços provavelmente vão voltar ao normal, é você baixar, por exemplo, o Telegram ou o Viber. Muita gente usa o Telegram e o Viber, você nem precisa avisar a pessoa para baixar o Viber, muita gente já tem o Viber, já tem o Telegram. Simplesmente você baixa e ali você já vê quem dos seus contatos que utiliza esses aplicativos. E aí você consegue mandar arquivos normalmente por esses apps. Uma última alternativa seria o e-mail, o Gmail, o Hotmail da vida, que praticamente todo mundo tem, então também resolve essa questão de você compartilhar arquivos. O e-mail hoje em dia o pessoal ainda não está usando tanto, está mais no WhatsApp, que é realmente mais prático. Você mandou e já chega na hora, o e-mail às vezes tem um delayzinho, demora um pouquinho para chegar o arquivo, algo assim. Então, a melhor alternativa nessa hora é realmente o Telegram ou o Viber, tá bom? Baixa aí no seu Android ou no seu iPhone. Lembrando também que eu vou deixar aí alguns links na descrição, bem interessantes, para você que ainda não viu. Tem créditos rolando na Play Store para você resgatar ainda o seu Android, comprar o que você quiser, jogos, apps. E também o tema escuro no WhatsApp já está disponível de forma manual. Se ativa no aplicativo inteiro fica muito bom. Os dois links estão na descrição. Então é isso, vamos aguardar o retorno em todos os apps. Acredito que como eu falei, dentro de algumas horas tudo deve se normalizar.